Olhar pra trás e excluir Ficar diante de quem fui Todos os erros, todas as dores Aqui está tudo que aprendi Não ter medo de amar Sempre me voar Me ver pelos outros Ter tempo pro meu irmão Lutar pelo fraco Por liberdade Ter fé na batalha Estou de pé, pois é tudo eu vou Eu vou te olhar Ah, 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 Senhor Oh, 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 oh Eu vou Os segredos aprendi Todo mundo sabe Todo mundo sabe É difícil ir aonde ninguém foi Todo mundo sabe Todo mundo sabe Com um soldado Com um soldado Que cumpre as ordens De viver como é correto viver Não ter medo Não ter medo de amar Sempre me voar Me ver pelos outros Ter tempo pro meu irmão Lutar pelo fraco Por liberdade For liberdade Ter fé na batalha Estou de pé Depois é tudo eu vou Eu vou... Te olhar Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu vou... O que é terreno se apaga Diante da tua glória e graça Eu perco os olhos pro céu Pra sempre te olhar Eu vou Eu vou Eu vou Pra sempre te olhar Não ter medo de amar Sempre me doa Viver com os outros Ter tempo pro meu irmão Lutar pelo fraco Por liberdade Ter fé na batalha Estou de pé, pois é tudo Eu vou Eu vou Tô lá, eu vou Tô lá, eu vou